Fala galera, aqui é o Gabriel Casagrande, piloto do carro 83 da Júpiter Baterias, Vogel Motorsport. Estou aqui com o meu parceiro Guga Lima, a gente vai participar do Stock Test. Eu estou um pouquinho com uma ajuda aqui, já que ele já participou, agora ele é meu companheiro de equipe. Vamos para esse jogo de perguntas e respostas aí. Então vamos à primeira pergunta. Em que ano foi disputada a última prova da Stock Car em Guaporé, Rio Grande do Sul? Tempo na tela. Eu faz muito tempo, 2010 acho que é um... Eu acho que era tipo 2009, 2010, por aí. E aí, 9 ou 10? Vamos no 10, né? 2010. 2? 2. Nossa, mas a gente viajou. Eu já comecei mal, velho. Puts. Não gostamos de perder, não. Quais são os três pilotos em atividade na Stock Car com o maior número de vitórias em Interlagos? Vamos lá, pegar os velhos, né? KK? KK, pode ter ganho muito. Tem mais ou menos quantos são ou não? Ele pediu três, velho. Ai, que burro. Eu colocaria o Thiago Camilo. E o Ricardinho? Vamos nisso aí, né? KK, Thiago e Ricardo Maurício. Marcos Gomes. Foi mal, Marquinhos. Eu não sou tão velho assim. Pegar os velhos, né? Em que etapa Gabriel Casagrande, vulgo eu, conquistou sua primeira vitória na Stock Car? Foi ano de 2017, Curvelo, Minas Gerais. De quem é esse cabacete? É dele, Marcos Gomes. Viu? Nós acertamos na outra, mas acertamos nessa agora. Que pista é essa? Calma aí, calma aí, calma aí. É, então, eu pensei aqui, mas isso aqui vai ser o quê aqui? Não, é aqui sim, porque aqui você... Não. Não é aqui? Mas aqui o quê? Aqui atrás é o S, não é... Campo Grande, não. Pode ser Campo Grande. É Campo Grande. É Campo Grande, porque aqui é a primeira curva, a gente vem pra cá, pá. Campo Grande. Aqui é o Bacião. Caralho, caralho. Três pilotos da temporada atual já venceram provas da Stock em Buenos Aires. Quem são eles? Felipe Fraga ganhou agora. Quem ganhou também a outra corrida foi o Rubinho. E o Cacá deve ter ganho, porque o Cacá ganhava tudo, né? Ganhava tudo. Fraga, Rubinho e Cacá. Aê, boa, boa, boa. Você tá acompanhando as mídias sociais da Stock em Buenos Aires? Qual academia de pilotos Guga Lima frequentou em 2014? Academia de pilotos da McLaren. Muito bem. É, não tem pra ninguém. Tá acompanhando as mídias da Stock em Buenos Aires. Valeu, galera. Esse foi mais um Stock Test. Meu segundo. Não sei se eu fui tão bem quanto o primeiro, mas tô aqui com meu parceiro novo. Que seja muito bom. Acompanhem as redes sociais da Stock em Buenos Aires. A minha também no Instagram, GugaLima9. Curtam bastante, torçam pela equipe Vogel, eu e o GugaLima. Meu Instagram é Gcasagrande e o meu canal do YouTube também. Se inscrevam e curtam todos os vídeos ali. Gabriel Casagrande 83. Um abraço. Valeu.